Bom dia, sou a Paula aqui do canal Livro Aberto. Como podem ver aqui pela cara e pela voz de sono, é amanhã de domingo. Estão a ser agora às 10 horas, portanto estou por encerradas as inscrições para o passatempo do We Need To Talk, To Talk About Kevin. Como vocês já devem ter percebido ao ler o título e na imagem também aqui da apresentação do vídeo, eu não vou só fazer o sorteio, vou fazer também o mini unboxing e aliás vou começar por ele primeiro, porque eu já não vendo mais, já está aqui a queimar aqui nas minhas mãos desde quinta-feira. Eu ainda não abri, por um lado porque tenho chegado um bocadinho tarde a casa, já sem conseguir gravar vídeos e por outro porque achei que era um bom equilíbrio abri-lo no dia em que decidia fazer outro livro e ir embora. Pronto, assim. Muito obrigada Cristina, Cristina do canal Books and Beers, eu vou deixar aí o link lá em baixo. Vamos lá ver o que é que ela decidiu enviar para os meus lados. Tem aqui um, deixa-me agora como é que eu fiz para vocês verem. Tem aqui um cordãozinho, muito fácil, que tornou ainda à espera mais difícil, porque isto era muito fácil de abrir. Bem, fácil, mais ou menos. Sim, eu tenho uma tesoura mega infantil que até ajuda a apertar a minha defesa por motivos de trabalho. Dois em um. Não, dois livros. Duas coisas interessantes neste livrinho. É o Fabre de La Fontaine, porque é que eu digo que são dois, mas dá para praticar o meu francês, por um lado. Ela tinha-me dito que eu não lembrei francês. E por outro, já tenho aqui histórias para a minha criancinha. Olha que giro. Ah, espera. Tenho aqui cozinhas, não é possível. Contos para adormecer, diz a Ana, aqui numa mensagenzinha. Desculpa, eu tenho que partilhar. Ah lá, não é para encher a estante, é para a última prateleira para as pessoas pequeninas subir o meu vídeo do Book on Hall. Um prazer, porque é uma mensagem. Muito obrigada, Cristina. É para lá, de certeza. Ainda bem aqui com estes meninos, com estes marcadores e com o marcador, tudo a ver com o livro da história antes de dormir. Oh, Cristina, obrigada, a sério mesmo. Tem ilustrações a preto e branco, mas muito, muito ricas. Pronto, abrindo aqui no caçador, não é a mais simpática. Tem algumas cores. Outras a preto e branco, olha, eu gostei imenso. A capa dura é capaz de conseguir resistir a uma criança mais arrequeta, que é o que eu acho que vem a caminho. Muito obrigada, Cristina, gostei muito, 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 muito. Pronto, apesar deste livro ir para as tantas pequeninas, vamos fazer um livro dos grandes e ir embora. Não foram muitas inscrições, foram oito, não dou erro. Portanto, tem grandes hipóteses de ganhar. Quem se inscreveu, eu pus aqui em papéis coloridos para eu não conseguir haver nada. Não vou fazer batalha nenhuma, 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 e vou tirar à sorte. Estou embaralhado. Pronto. Vamos cá ver o momento da verdade. Ok. Aqui está o feliz contemplado. Que é a Mónica Pereira. Eu acho que foi a última pessoa a se inscrever, portanto, como é, vamos sempre a tempo. Mónica, parabéns, ganhaste o... We need to talk about Kevin. Como te disse, ele não está novo, mas tem um bom estado, parece-me. Eu preciso do teu contacto para enviar o livro, portanto, o que eu vou fazer é deixar o meu mail aqui do canal na descrição e, quando puderes, assim que vires isto, envia-me para lá, se faz favor, os teus dados. E eu, se tudo correr bem, segunda ou terça-feira, já envio isto pelos correios, ok? Obrigada por terem assistido e... Vemo-nos para a próxima.